Se você não entendeu o gabarito dessa questão da banca CESP, é uma questão que está sendo muito corriqueira nos grupos de Telegram, Facebook, seja qual grupo você esteja. Se já se deparou com essa questão CESP, você sentiu um pouquinho de dúvida. Não dá continuar, levar para frente, fazendo vista grossa ao que a banca possa ter aplicado para você e qual o entendimento que a banca considerou nessa questão aqui. Confesso para vocês, é um entendimento muito difícil, um entendimento que poucos, ou melhor, nenhum professor de cursinho, nenhum professor de sala de aula aplicaria para o seu aluno normal em todas as circunstâncias. Então vem conhecer essa questão comigo e saber o porquê o gabarito dela deu errado. Você marcou certo, ligou ali o piloto automático e já foi aqui para certo e errou a questão, porque o gabarito dela é errado, ok? Vamos lá fechando as principais partes que você agora vai destrinchar comigo. No planeta, as primeiras cidades formaram-se após a chamada Revolução Neolítica, quando se iniciou a sedentarização humana em função da agricultura. Pronto, você ouviu essas praticamente três palavras aí, quatro palavras, quatro palavras fichadas, você automaticamente... Aliás, três, que é Primeiras Cidades, Revolução Neolítica, sedentarização humana e agricultura. São quatro, professor, são quatro palavras. Calma aí, vamos com calma. Essas quatro palavras fichadas, você automaticamente ligaria o que é proibido para a banca CESP, que é o piloto automático. E dizer assim, opa, está correto. Eu vi lá no meu curso, eu vi com o meu professor, eu vi nas apostilas, eu vi no ensino médio, que é assim. Beleza. Qualquer homem mediano que estuda para concurso público entenderia que isso aqui também estivesse correto. Mas a banca, no entendimento dela, isso aqui foi errado. Agora vamos lá descobrir por que a banca entendeu que isso aqui está errado. Eu quero apresentar para vocês uma figura chamada Jaime Pinsky. Se você já conhece, parabéns. Se você ainda não conhece, vamos conhecer um pouquinho mais que a banca leu Jaime Pinsky para aplicar essa questão. Jaime Pinsky, uma figura que trabalhou justamente as primeiras civilizações no seu livro. As Primeiras Civilizações é o nome do livro. Ele vem justamente falar do surgimento, do início das cidades. Você já está careca e cansado de saber que realmente o surgimento possa ter vindo através do que nós chamamos de Revolução Neolítica. O surgimento de quê? Das primeiras cidades, professor? Não falei isso para você agora. Agora eu estou falando do entendimento de Jaime, ok? Na Revolução Neolítica, bem aqui, na Revolução Neolítica surgiu. Surgiu o quê? As primeiras cidades? Calma, meu anjo. Calma. Vai com calma. Quero dizer para vocês também que Jaime Pinsky defende a sedentarização humana. A sedentarização humana. Sedentarização. Vou colocar bem resumido aqui para nós não perdermos tanto tempo. A sedentarização humana. Para quê, professor? Para o início das primeiras cidades? Não, calma. E Jaime Pinsky também defende a função da existência da agricultura. Da agricultura. Vou colocar só aqui agro, tá? Agro. Então, essas três palavrazinhas que você encontra aqui fechada com o professor Adriano, por que três ao invés de quatro? Porque, segundo o Jaime Pinsky, isso aqui não é o motivo do surgimento das primeiras cidades, mas sim das primeiras vilas. Segundo o Jaime, há uma diferença de vila, e você sabe disso muito bem, igual eu e qualquer outra pessoa, que existe diferença de vila e cidade. Jaime, então, definiu que aqui surgiram com a Revolução Neolítica, a sedentarização humana, e em função da agricultura, por isso que eu coloquei só três pontos aqui, surgiram justamente as primeiras vilas. Ele ainda dá outra nomenclatura. Nomenclatura. Que nomenclatura é essa? Assentamentos de área urbana. Então, você vai colocar bem aqui assim, ó. Assentamentos de área urbana. Então, assentamentos de área urbana é outra definição, segundo o Jaime. Assentamentos... Deixa eu só escrever aqui, tá? De áreas urbanas. Pronto. Segundo o Jaime, o que surgiu com o advento desses três tópicos que eu coloquei para vocês? Evolução Neolítica, sedentarização humana e em função da agricultura, foi vilas e assentamentos urbanos, que é totalmente diferente, para Jaime, de cidades. De cidades. Então, você vai agora ligar a tecla F5, apertar essa tecla F5 e colocar na sua cabeça desse jeito aqui. Do jeito que está no entendimento da banca. Professor, uma questão dessa. Não caberia recurso, não? Ó, o Jaime, cara. O Jaime é o cara mesmo que trabalha as primeiras civilizações. Você não vai encontrar outra banca que não siga o parâmetro do Jaime. Principalmente sendo a banca CESP, que gosta de enfeitar, que gosta de causar causas nas suas questões. Então, eu entro com o pedido de recurso com a banca dessa daqui, ela não me dá nem chance. Por quê? Qualquer professor vai justamente bater em cima de Jaime. Aí, quando chega lá que você vê que o cara, o próprio Jaime, não está defendendo a tese da criação de cidades, aí lascou. O que você vai argumentar de recurso para uma banca dessa? Ah, porque a apostila do curso Y, o professor fulano de tal, disse que foi cidades. E aí? É o entendimento da banca. É o entendimento da banca em cima do que ela estudou para aplicar a questão. Não tem como aqui você contestar uma questão dessa. Eu, como professor, a primeira coisa que iria fazer em um recurso desse era buscar Jaime. Igualmente, você busca Jacques Legoff para a Idade Média. Jacques Legoff foi outro autor. Então, são esses os caras os quais nós nos baseamos para recurso. Então, a banca aqui não deu nem possibilidade do professor argumentar um recurso em cima dessa questão aqui. Beleza? No entendimento dela, é errado o gabarito. É errado falar que as primeiras cidades foram, formaram-se após as chamadas revoluções neolíticas, que no entendimento da banca seriam as primeiras vidas, os primeiros assentamentos da urbanização. Para a banca teria que ser assim, porque ela segue o entendimento de Jaime, ok? Gente, se você gostou do comentário, se tem mais alguma questão assim, que causou mesmo, como nós falamos aqui, que causou um caos grande, traz para mim, para me analisar. Se você for aluno, identifica-se logo que é aluno, para a gente já estar trazendo para vocês o comentáriozinho certinho. E lógico e evidente, argumenta também. Me ajuda a argumentar para poder a gente buscar as fontes necessárias e ideais para vocês. Um forte abraço, um ótimo domingo para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo...